Eu morava, entendeu? Estão vindo pra cá agora, rapaziada. Agora eu não sei o que a polícia quer comigo. Entendeu? Tá atrás de mim, de salvador da rima. Falou que já saiu lá de onde eu morava? Vou descer lá embaixo, vou ficar lá, pai. O que eu fiz, pai? Você é louco, pai? Lá embaixo também é mais suave, lá embaixo é cheio de câmera. Os caras não iam poder fazer nada com nós. Não, mas eles aqui nesse fico não dá pra ser uma faculdade. Família, fica comigo aqui na live, por favor, mano. Só vocês que eu tenho, mano. Papo reto, mano.